Adonis vem correndo com seu moletom enquanto é seguido por moradores da Filadélfia que admiram o trabalho do pugilista no seu treinamento, tudo isso ao som de uma música tema tocando de maneira triunfante, você tá junto com ele naquela correria. Isso é muito semelhante ao que Rock Balboa fez no passado. No entanto, nesse caso, os seguidores utilizam motos e quadriciclos, adicionam um elemento novo ao filme, uma espécie de turbinada numa cena clássica. Atualizar essa cena para os dias de hoje, sem simplesmente replicá-la exatamente como no filme original, já é algo digno de elogios. O filme reconhece, no caso do Creed, reconhece seu passado, mas também tenta olhar para o novo, resultando em algo bonito, vibrante, refrescante. Porém, note que essa cena não serve apenas para Adonis, serve para Rock Balboa. Em vez de subir as escadas e chegar ao topo, o jovem, ao final da cena, olha para o topo e tenta inspirar o seu treinador a continuar lutando pela sua vida. Quem está no topo sempre é Rock. Portanto, além de apoteótica, é uma cena de respeito e reverência àquele que primeiro subiu as escadas. E lá de cima teve Philadelphia aos seus pés, mesmo sendo um grande desconhecido no começo. Ao mesmo tempo, também é uma cena de humildade do próprio Rock, que aceita aqueles gritos e incentivos como recebia dos seus treinadores lá no passado. Esses adversários agora são outros, e ele sabe que não é necessariamente com os punhos que irá vencê-los. Mas com a ajuda de todos. Algo que ele negava antes. E após essa cena, não nega mais. Creed, nascido para lutar, teve uma tarefa dificílima de seguir os passos de um ícone, como é o primeiro filme do Rock. O ator principal, Sylvester Stallone, que dispensa a apresentação, é também a grande mente criativa por trás de todos os filmes da franquia. E ainda assim, esse filme conseguiu trilhar um caminho muito próprio com um novo protagonista. É raro no cinema, muito raro. Geralmente essas tentativas geram uma grande queda do cavalo. Isso é um trabalho para poucos. E Creed, nascido para lutar, faz isso de forma brilhante. Como isso aconteceu? É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Se você já ficou empolgado ou empolgada para ver Creed nascido para lutar só com a cena que eu descrevi no começo, eu tenho uma ótima notícia para você. Os três títulos da franquia Creed estão disponíveis no catálogo do Telecine. O streaming está sempre atualizado com muitas novidades, filmes clássicos, estresses que estavam há pouco tempo nos cinemas, além de dicas como essa que dão aquele ânimo extra. Lembrando que é bem fácil navegar pelo Telecine e você pode assinar pelo aplicativo da Globoplay. Para facilitar ainda mais, clica no link que está na descrição desse vídeo e também no comentário fixado. Aproveito para te dizer que os três filmes da franquia Creed são excelentes, mas como o primeiro é meu favorito, eu optei por dar uma atenção especial a ele neste vídeo aqui. Então fica aqui que eu vou falar bastante sobre esse filme. Se liga. Em Creed, acompanhamos Adonis Johnson, filho do falecido Apollo Creed, fruto de uma traição do ex-campeão de boxe. Ele tem uma infância conturbada, Adonis, com passagens em reformatórios, até que é adotado por Mary Ann, a esposa e viúva de Apollo. O jovem é obstinado a seguir carreira no mundo da luta e, em algum momento, pede a ajuda de Rock Balboa, ex-adversário e amigo do seu pai. Creed nascido para lutar foi lançado em 2015, cercado de dúvidas que questionavam a necessidade de um novo filme dentro do universo rock. Os filmes são tão perfeitos, a maioria deles, pelo menos. São seis títulos, sendo o primeiro de 76 um clássico vencedor do Oscar de melhor filme. As continuações não tiveram todas o mesmo sucesso em termos qualitativos, mais de bilheteria imbatível. E a franquia também teve um desfecho muito, muito digno com Rock Balboa, lá de 2006. Então, precisava mesmo continuar com o novo protagonista, sendo ele um filho de Apollo que nunca havia sido citado antes? Mais do que isso, jogando um personagem tão icônico para o papel de treinador por conta da idade? Cara, isso é meio clichê. Será que esse é um bom caminho? E foi. O primeiro fator importante para a gente analisar é a direção do talentoso Ryan Coogler, que também assina o roteiro ao lado do estreante Aaron Covington. O diretor até então tinha no currículo apenas o independente e maravilhoso Fruit Valley Station, A Última Parada, que inclusive é também com Michael B. Jordan, que protagoniza Creed. Mas anos depois, ele assumiu a direção de Pantera Negra, o único filme da Marvel a ser indicado ao Oscar de melhor filme. Sylvester Stallone, mesmo relutante em aceitar retornar ao seu papel favorito, que no passado salvou a sua carreira literalmente, pela primeira vez ficou de fora do roteiro e da direção, trabalhando apenas como ator. Boa decisão pensando em futuro, porque o Ryan Coogler e os demais envolvidos puderam venerar a franquia Rock enquanto iniciavam uma nova franquia com outros temas, mas sem nunca deixar de lado os filmes anteriores. A gente vê que Ryan Coogler insere muitas referências à franquia de origem, ao mesmo tempo que implementa aos poucos o seu novo estilo. É como se ele fosse assim, eu sei fazer o que foi feito, mas eu também tenho algo a te oferecer. Após a introdução com o jovem e problemático Adonis descobrindo as suas origens pela mãe adotiva, temos um salto temporal em que o vemos já sendo interpretado por um forte e impetuoso Michael Jordan, que é disputando ali no caso uma luta em um circuito muito pequeno, muito concentrado lá no México. A fotografia escura transmite uma sensação de evento clandestino, bem parecido com aquele quando Rock enfrentou o Spider Rico lá em 76. Após um nocaute brutal, sem sequer suar, a cena corta para Adonis de camisa social e gravata. Ele está trabalhando em um escritório, um contexto que o torna claramente infeliz. O protagonista do Michael Jordan é o oposto do que Sylvester Stallone pensou para o Rock lá no começo. Rock era um sujeito que apanhava, mas que não deixava os traumas aparecerem em sua personalidade pública. Ajudava quem podia, consertava uma luz quebrada, passeava pela cidade como quem aceita aquela vida. Adonis, por sua vez, é mais amargo. A atuação fechada e carrancuda do Michael Jordan indica que os traumas o consomem, não necessariamente por perder uma luta, mas por todo seu passado, por toda a relação ou a não relação com seu pai e como tudo isso resvala em seu caráter hoje. Após pedir demissão e migrar para a Filadélfia, em busca de um treinador, Adonis encontra Rock Balboa no mesmo cenário em que o vimos lá no último filme de 2006, sendo, portanto, o proprietário do restaurante Adrian's, decorado com muitas fotos dos seus tempos de glória. Rock, inclusive, utiliza o restaurante e bate foto com as pessoas para alavancar um pouco a sua marca. E na parede está o seu legado, coisa que ele não pode mais alcançar, dada a sua idade. E ele também continua o mesmo cara, um ser humano gentil, de fala mansa, que colocam a cadeira no cemitério ao lado do túmulo da esposa e do cunhado para desabafar ou levar pelo menos um minuto de prosa. Rock segue com o mesmo ar de inocente que pergunta se Adonis é primo de Apollo ao ver que o rapaz tem conhecimentos privilegiados, como a luta em que os antigos rivais fizeram com os portões fechados no final do bom Rock 3. E a gente até descobre, finalmente, quem venceu aquela luta que a gente não sabia até agora. Rock também ainda é rústico. Ele é tão rústico que olha para o céu após ouvir do rapaz que ele salvou uma foto tirada pelo celular na nuvem na cloud. A essência de Rock está toda no primeiro desenho que Stallone nos apresenta. A inocência do personagem é revisitada para colocá-lo em contraste com a modernidade que o jovem Adonis e que o Creed o filme está trazendo. Está nos apresentando, propondo uma nova abordagem para aquelas histórias, mas ali ainda tem um Rock para a gente olhar e dizer, cara, olha como esse filme é diferente, mas olha como ele está fazendo as coisas bem direitinho. Falei bastante do Rock aqui. Mas o filme deixa claro, o protagonista é Adonis. É ele quem protagoniza os tradicionais clipes de treinamento que levantam o estímulo de quem o assiste. É ele quem sofre para pegar a galinha em movimento, método não tradicional, mas imortalizado por Rock. Em sua primeira luta em um circuito médio contra o promissor Leo Sporino, Ryan Coogler sabe bem atiçar a adrenalina, com um combate todo emulando um plano sequência, captando as expressões dos lutadores e toda aquela intensidade. A mixagem de som nem se fala. Certamente tem muitos cortes disfarçados ali, por isso que eu digo emulando plano sequência, mas a ideia de continuidade que esse momento do filme dá funciona muito bem dentro do objetivo de trazer o espectador para dentro daquele rink, do filme, nos fazendo sentir os golpes e também torcer por uma resolução do combate. Chama a atenção, a partir daí, como Michael B. Jordan demonstra uma constante inquietude nas expressões. Como alguém que está descontente por não saber o seu papel no mundo. Ele está descontente, portanto, consigo mesmo. Ele é bem sucedido por causa da mãe adotiva, mas nunca perdeu a humildade de quem cresceu na marginalidade. Ele fica nessa dubiedade, quem ele é de fato. Na constante tentativa de mostrar o seu valor, esse sentimento é transformado em raiva. Hawke, ao contrário disso, antes ele lutava por necessidade, quase um balé. Adonis, por sua vez, luta porque quer preencher um vazio que nem ele mesmo entende direito. Ele luta para se encontrar, uma vez que chegou ao mundo por um desvio do pai e nunca teve ninguém para lhe explicar direito o que senti. Em um dado momento, Hawke fala a seguinte coisa. Pega tudo que te machucou e use isso para derrubá-los. Eles não sabem pelo que você passou. O que nós passamos. Nosso lugar é aqui. É fácil vermos em Adonis um fanfarrão. É o óbvio. Um mimado, quem sabe. Um jovem que podia ser grato, se contentar com o que tem. E isso bastaria. A questão é que Hawke fala para ele, mas falando para a gente, eles não sabem pelo que a gente passou. E de fato nós, espectadores, não sabemos porque a gente ainda não conhece Adonis Creed. Ou melhor, Adonis Johnson. A gente não conhece quais as dores e os sentimentos que ele guarda, que ele reprime, que ele evita colocar em tela. Ele coloca no ringue, mas também com muita timidez. A gente sabe de quem ele é filho, portanto a gente sabe o que esperar em termos de habilidade dele. Mas ao mesmo tempo a gente não sabe o que de fato fez ele ser o que ele tá sendo. E isso também resvala no garoto. Quando Hawke fala que, pelo que nós passamos, ele tá se igualando a Adonis. Porque ele, Hawke, também foi um rejeitado. Porque ele, Hawke, também foi alguém que não sabia muito bem seu lugar no mundo. Ele queria se consertar e ele consertava qualquer coisa que tava ao seu alcance. Como eu disse, a luz, o cachorro perdido, ajudava qualquer pessoa porque na verdade ele quem queria ajuda. Portanto, Adonis, e Hawke deixa isso bem claro, luta porque a única coisa que ele aprendeu na vida foi lutar. Mas, ao mesmo tempo, ele não tá prosperando tanto quanto imaginava. Percebe o nó na cabeça do garoto? Os personagens secundários têm motivações muito bem construídas, ainda que uns mais, outros menos. A Maryanne, que assumiu Adonis como se fosse seu próprio filho, teme que o rapaz sofra o mesmo destino que o marido sofreu, chegando inclusive a morrer no ringue naquela luta que teve contra o Ivan Drago lá em Rock 4. Bianca, o personagem da Tessa Thompson, não é apenas o interesse romântico de Adonis. Ela tem o seu próprio arco dramático por ser uma cantora que sofre com a perda degenerativa da audição. Algo que serve de lição para Adonis, se ela não tem uma das coisas fundamentais para seu trabalho, por que ele precisa de um pai para subir ao ringue e lutar por si, lutar por ele, melhor dizendo. Assim como o Adrien era para a Rock, uma ajuda, ela, a personagem da Tessa Thompson, ajuda Adonis a não se sentir deslocado. E mais do que isso, ao se sentir motivado. Ela traz o conforto, traz os conselhos, tudo que é necessário para as decisões mais importantes do rapaz serem tomadas. É como se ela e Rock trouxessem emoção para um jovem que, ali, em busca de achar uma resposta pragmática, tenta ser só razão. O Rock coadjuvante pode até seguir em parte aquela linha do mentor sábio, mas o personagem ganha novas camadas a partir da cena em que ele descobre estar acometido pelo câncer. Aqui, o filme começa a mudar bastante. Ao ouvir da médica que precisa iniciar imediatamente o tratamento da quimioterapia, ele recusa de maneira imediata. E também de maneira singela, porque a sua esposa fez todos os procedimentos que estavam ao seu alcance e, mesmo assim, não sobreviveu e isso está na cabeça dele. Para ele, a vida já havia levado embora todos os que amava. Treinar Adonis, que de início era apenas um sinal de respeito e gratidão ao antigo amigo e ao pai do rapaz, torna-se a força motriz para essa nova luta que o Rock tem que enfrentar, até então inédita na sua vida. Adonis crava que só vai lutar pelo título se o treinador fizer o tratamento. Assim, Rock precisa de Adonis tanto quanto Adonis precisa de Rock. O filme se inverte. Não é por dinheiro, não é por fama, é por respeito, diz Adonis. Respeito para quem? Inicialmente para ele mesmo, mas depois a sacada do filme é que não é apenas para ele, é também para o próprio Rock, para a dignidade que aquele cara tem com seu legado. A relação entre Rock e Adonis, no caso em Creed, é sobre o significado da vida e, para esses dois, o significado da luta. Enquanto lutava por si, Adonis não alcançava o seu máximo. Enquanto lutava apenas para sobreviver, Rock também perdia lá no filme inicial. Quando Rock, na franquia original, passou a lutar pelo que havia conquistado e pelas pessoas que amava, tudo mudou. Quando Adonis passou a lutar também por Rock, é que os astros se alinharam. Ao mesmo tempo, Creed é uma resposta ao Rock que viveu em função dos outros, escutando os outros, precisando dos outros. Adonis, agora, é a nova luz do personagem. Rock, que via sua existência como um protocolo após a perda de todos que amava e, por isso, se recusava a continuar lutando, simboliza a aceitação amarga da sua finitude baseada nos outros. Só que a entrada do Adonis na sua vida reverte totalmente isso. Agora ele tem alguém lutando por ele e para ele. Esse é o maior desafio de Rock, deixar de ser aquele que ajuda para passar a ser ajudado. Se ele é o cara, repito, que consertava tudo porque queria se consertar, agora é a vez de deixar o outro consertá-lo. Um só luta, se o outro lutar, essa é a proposta do Adonis, criando uma simbiose que vai além do que acontece no ringue de batalha. Creed, a franquia, só existe porque Rock existe, fechando, portanto, a metalinguagem que o diretor quer nos transmitir. É aqui que a franquia de fato assume a sua grande originalidade. Não é exagero dizer que essa é uma das grandes, uma das melhores atuações da carreira de Sylvester Stallone, que, convenhamos, não é o ator mais expressivo do mundo, mas quando ele encarna a persona do Rock, o personagem criado por ele e pelo qual batalhou tanto com os estúdios para poder interpretar, é como se ator e personagem se misturassem tanto quanto essas duas franquias se misturaram. Numa idade avançada e em situação de vulnerabilidade, Stallone imprime uma delicadeza que só mesmo quem tem todo esse carinho pela sua criação conseguiria fazer. Assim como Rock, Adonis ganha sua grande chance por meio de uma jogada de marketing. O empresário do atual campeão mundial, o grande detentor do cinturão, Rick Conlan, descobre que o Adonis que a gente está falando é filho de Apollo Creed e, por isso, ele valida a luta. Antes da luta mais importante de sua vida, Adonis veste um calção com o desenho da bandeira dos Estados Unidos, o mesmo que foi usado por Apollo e, posteriormente, pelo próprio Rock. Pela primeira vez, vemos Adonis sentir orgulho de ser um Creed. Adonis Johnson torna-se, portanto, o seu pai. Torna-se aí Adonis Creed. A luta final que vale o título, praticamente uma obrigatoriedade em todos os filmes da franquia, corresponde muito às expectativas. O diretor Ryan Coogler brinca com estilos, conduz a sequência de forma que se assemelham à transmissão de TV, tem narração, comentários. Além de tradicionais cortes rápidos, os rounds vão se intensificando à medida que a luta também se amplia. Temos mais um roteiro do azarão que apanha incessantemente do campeão favorito, mas que continua de pé. Há até um momento engraçado em que Rock ajuda Adonis dando tapinhas na sua nuca para indicar quantos dedos o juiz está mostrando. E na reta final toca-se apenas o início da clássica clássica música Gonna Fly Now. Tudo isso para fazer o público se levantar e torcer pelo protagonista, mas logo a música é trocada pelo tema de Creed. Viram o truque do diretor? Coogler vai mexendo com a nossa nostalgia, mas rapidamente lembra que se trata também de algo novo. E o resultado também é típico de Rock. O protagonista perde na decisão dos juízes, mas sai aclamado pela excelente performance que quase levou o rival ao nocaute lá no final. O resultado sempre é o de menos aqui nesses filmes. Ele mostrou que pode vencer. Mostrou que o nome Creed ainda é forte. Mostrou que a vida de Rock ainda tem um sentido. Não adianta fugirmos de quem somos. Derrotas nos definem tanto quanto as vitórias. Isso é o que o primeiro Rock nos ensina. E é isso que Creed nos relembra. Adonis traçou seu próprio caminho, negou seu sobrenome, mas no final das contas tornou-se o que era destinado a ser. Porque não se trata de esconder o passado, mas sim de avançar apesar dele. Se Rock lá no começo tivesse aceitado ser o cara medíocre que era, se tivesse aceitado todas as derrotas como apenas derrotas, jamais teria perdido uma luta que, no final, acabou vencendo aos olhos do público. Perder não é o problema. Esconder-se de si, talvez seja. E é por isso que Adonis se torna Creed. Era esse o vazio que ele precisava preencher. Aceitar o seu passado. Correr junto com quem ele foi. A mesma coisa que Rock fez lá nos filmes anteriores. O longa até poderia acabar ali no ringue. Após a luta. Sem ter mais o que falar. Mas não haveria cenário melhor para marcar essa passagem de bastão do que a famosa escadaria que termina numa vista panorâmica da cidade de Filadélfia. Ali, próximo ao museu de arte da cidade, está a icônica estátua de Rock, parada obrigatória para qualquer turista que passa por lá, inclusive para tirar fotos e gravar vídeos dando socos no ar e depois postar no Instagram. Como eu fiz, por exemplo. Olha só. Depois de tantos desfechos, Creed, nascido para lutar, é talvez o maior desfecho que Rock poderia ter. Esbaforido, cansado, sabendo na pele como a vida bate demais e que o importante é seguir, Rock e Adonis traçam o seguinte diálogo. Se olhar bem, consegue ver sua vida inteira daqui de cima. E como ela se parece, pergunta Adonis. Nada mal, diz Rock. Nada mal. É isso, gente. Gostaram do vídeo? Eu adoro a franquia Creed, tá? Tem crítica inclusive dos filmes anteriores aqui no canal e agora tivemos esse filme, ou melhor, esse vídeo refletindo um pouco mais sobre o primeiro filme. E que sorte nós temos de ter a grande chance de assistir não apenas ao primeiro Creed, mas também ao segundo, que faz uma grande referência aí aos filmes anteriores, ao trazer o Duff Landry de volta como Ivan Drago e o Creed 3, que marca a estreia de Michael B. Jordan como diretor. O garoto que ele é fã de anime consegue destilar as suas influências de um jeito muito estiloso no filme. Tá tudo lá no catálogo do Telecine que você pode acessar pelo aplicativo da Globoplay, já falei, e na descrição tem link pra te ajudar a fazer esse acesso ou também no comentário fixado. E aí você pode partir por um abraço, pode ir sem medo porque a vitória é garantida ou então pode subir a escadaria e comemorar lá em cima. Aproveito que foi lá na descrição, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e receba daqui o meu forte abraço. Tchau tchau. E aí